Além de nutrir o corpo, ela nutre a alma e o coração, com seu cardápio recheado de amor e ternura. Sua alfabetização não é apenas com letras e palavras, mas com gestos de carinho que educam para a vida. Quando a vida provoca sentimentos de dor e sofrimento, suas palavras soam como remédio que coram a alma e o coração. Sua presença constante nas fases de desenvolvimento dão segurança e proteção nos momentos mais desafiadores da vida. Na obra da vida, seu maior projeto é construir um cidadão que se mantenha de pé. Ela advoga em favor de causas que podem lhe custar a vida, em busca de justiça e paz. Sua disposição em ouvir e seu colo sempre disponível ajudam a aliviar o peso das emoções que a vida nos impõe. Você pode encontrar todas essas mulheres numa só. Igreja Adventista do Sétimo Dia Igreja Adventista do Sétimo Dia Igreja Adventista do Sétimo Dia